É uma volta que a gente já estava esperando há bastante tempo e hoje finalmente conseguimos alinhar os nossos astros aí para conversar com o nosso querido José Guilherme Ferreira, jornalista e escritor que hoje vai conversar com a gente sobre já ouvir várias pessoas falando aí esta pérola, como faz tempo que você não ouve, me ouve dizer, José Guilherme, que é o livro O Almofariz de Deméter. José Guilherme, não preciso nem falar o prazer que é para todos nós, podemos conversar com você e tê-lo aqui, claro, no Abre Aspas. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com vocês? Tudo certo, José. Estou do lado de cada balcão agora, né? Exatamente. Pois é. José Guilherme, mas fala para a gente aí, a gente tem um monte de perguntas para fazer para você aí. O Almofariz de Deméter, 48 crônicas sobre a tarefa de comer e sobreviver. Só essa introdução já dá fome. Como é que você imaginou isso aí e do que especificamente aí trata esse livro com mais? Com o dito pelo seu autor. É mais fácil dizer o que o livro não é. Legal, então vamos por aí. Pois é, o livro não é um livro de receitas, não é um livro de prescrições dietéticas, ele trata do alimento nas suas conexões com a vida. É uma abordagem mais hedonista, né? Quer dizer, como a mesa, o alimento, a bebida, podem ser mobilizadores de afetos. Então são várias histórias nesse sentido de mostrar o terreno da mesa como um terreno de convivência. esse é o espírito do livro, né? E o título do livro, muita gente pergunta sobre o título do livro. O Almofariz é um pilão, né? É uma escolha poética de um nome mais arabizado para o pilão. E Deméter é a deusa grega dos grãos, dos cereais, da terra cultivada, né? Então eu coloco aí na mão dessa deusa da agricultura grega o Almofariz com que ela fará os alimentos aí nesse livro. Então é... Esse é o Almofariz. O Zé, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui, como descendente de italiano, e uma característica muito particular de nós, brasileiros, também. O estar à mesa, reunir a família à mesa, sempre teve uma característica muito forte para todos nós. Pelo menos nós, jovens há mais tempo aí, que tinha a famosa macarronada no final de semana, mas atualmente o cotidiano acabou com esse império do fast food e tudo mais, desgarrando um pouco a gente dessas tradições. Esse livro trata bastante disso, né? Você falou rapidamente aí de a gente poder fazer... O livro tem essa pegada, né? O livro realmente tem essa pegada da valorização desses encontros, que são muito importantes e que estão sendo relegados. O próprio tema da alimentação, durante muito tempo, ela ficou restrito à questão da sobrevivência mesmo. Muita gente tem que comer porque tem que viver, né? Mas não é só isso, né? O alimento é mais que isso. Eu acho que, quando eu falei que o livro não traz receitas, quer dizer, ele não traz receitas, mas ele fala de receitas, né? Porque as receitas, durante a troca de receitas, é uma coisa muito... que nunca perdeu a sua atualidade, né? Então, a gente vê que a troca de receitas está dentro desse universo das afeições do alimento, né? Eu, por exemplo, falo de uma receita, nesse sentido, do carinho de um chefe por determinada pessoa, por exemplo. Falo da pasta à la norma, né? Acho que muita gente conhece aquela pasta com berinjela e ricota, um prato muito típico da Sicília. Quer dizer, em boa hora, um chefe pensando que a estreia de uma ópera no La Scala de Milão não foi muito bem, resolveu fazer um carinho para Soprano e para o autor Bellini, da Catania. Então, o que ele fez? Pensou numa receita que pudesse levar o astral dessas pessoas. Então, ele pegou, se inspirou no Monte Etna, na Sicília, e criou o seu prato. A massa em cone, a berinjela frita, eram como as rochas expelidas. O tomate, a lava, a ricota em cima, o pico cheio de neve. Muito legal. Então, todas essas coisas mostram um lado afetivo da alimentação. Quer dizer, o Bellini não foi alimentado só pela pasta, mas foi alimentado por esse carinho. Perfeito. E Zé... É isso que o livro trata. A gente pode fazer um paralelo entre o momento atual que a gente vive de sobrevivência, de uma pandemia, com tudo que você traz no livro? A gente sabe que você teve aí recentemente alguns problemas de saúde e para a prevenção agora do coronavírus está completamente isolado aí na sua casa. Como é o certo a se fazer? A gente consegue fazer um paralelo entre todas as histórias históricas que traz esse livro e esse momento que a gente está vivendo um momento mais complicado? As histórias, de uma maneira geral, me fazem sonhar com o retorno à mesa com os amigos. Muito legal. Porque a comida solitária é uma comida... Falta alguma coisa. Falta algum tempero. Só para falar um pouquinho, não sei se eu tenho tempo... Tem sim, tem sim. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a capa do livro. O livro é esse aqui, né? Fazer a propaganda do livro. Opa, certeza. Então, a capa do livro foi feita pelo Magno Estúdio, né? E o que ele traz? Ele traz uma forma. É a fotografia da forma da Madalene. A Madalene está dentro da história da culinária e da literatura como aquele bolinho que o Proust mergulhou no seu chá e conseguiu relembrar toda a sua infância. Esse livro, Em Busca do Tempo Perdido, tem esse lado de elogio ao alimento e a lembrança do alimento. Tenho certeza que vocês, Douglas, Glauco, se lembram de alguns alimentos especiais do sabor e do aroma desses alimentos e que isso é muito importante na vida de vocês. Com certeza. No lado da lembrança dos alimentos. Com certeza. Eu tenho exemplos aqui, por exemplo, do bife de domingo da minha falecida avó que chegava lá e o aroma já estava irradiando. Muito bacana a gente ter toda essa experiência, né, Zé? E para fechar, Zé, o livro, como é que faz para a gente adquirir ele, quem gostou, para pegar a história, pegar essas histórias, como é que faz para comprar esse livro, adquirir? Bom, o livro está sendo vendido. Como é tudo diferente, não teve lançamento, né? É tudo virtual, então, o livro pode ser encontrado na Amazon, no site da livraria Travessa, no site da livraria Martins Fontes, Submarino, Lourdes Americanas. Acho que todos esses locais você pode encontrar um pouquinho desses locais, você pode encomendar o livro. Talvez não chegue mais para o Natal, mas quem sabe para o Ano Novo possa ser um presente interessante. Quem sabe? Pois é, meu caríssimo amigo Zé Guilherme, além de recebê-lo aqui no Abre Aspas, é muito legal a gente ver que em tempos aí de uma crueza drástica a todos nós, ainda existe aí um fio de poesia em coisas tão importantes e relegadas às vezes a um segundo plano, quanto é o fato de estar à mesa, seja sozinho, seja com os amigos. Que a poesia não morra nunca e muito obrigado por você nos brindar com esta preciosa obra aqui, o Almo Faris de Deméter. Agora, uma coisa, um pedido de todos nós aqui, nós o queremos mais vezes aqui conosco, não é Douglas? Exatamente, para quem não está assistindo a gente, não conhece o Zé Guilherme, é responsável por a maioria da formação de todos nós aqui da SP Rio+, e toda a equipe, Zé, eu falo o nome de toda a equipe, está com saudade de vocês, de você. Então, quando passar essa pandemia, ou a gente vai te visitar, ou você vem aqui nos visitar, todos da SP Rio+, estamos com saudade de você, Zé Guilherme. Obrigado, hein? Eu também. E olha, na volta, esperamos todos podermos também nos reunir a uma boa mesa para também fazermos as nossas poesias e aí melhorarmos as nossas lembranças. Zé, de coração, muito obrigado, um ótimo final de semana a você. E caso eu não veja por perto aqui, em nome claro, imagino eu, de toda a equipe, um ótimo Natal a você, com muita paz e saúde, que o resto a gente inventa. Obrigadão, Zé. Um abraço, tchau. Tchau.